Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? De boa? Aquele abraço com força é nóis, tamo junto. Rapaziada, hoje tá trazendo o download aqui pra vocês do Volvo FH16 2012, beleza? O link vai estar na descrição do vídeo, de modo que é de graça, eu não cobro nada. A única coisa que eu peço é que, por gentileza, na humildade total, se inscreva no canal e deixe seu like aí, que ajuda muito, beleza? Rapaziada, aqui é a atualização do Volvo, é a segunda versão que eu tô liberando aí pra download. Esse Volvo aqui foi o primeiro que eu editei e desde quando eu liberei a primeira vez eu aprendi algumas coisas e eu coloquei aqui nesse Volvo, beleza? Então eu não vou mostrar todos os detalhes pra vocês, porque talvez o vídeo fique muito longo, né? Eu tenho bastante opcional, mas eu vou mostrar pelo menos aí o que foi mudado, né? O que foi colocado aqui, né? O Volvo é o seguinte, ele já vai vir com três sons, né? É esse daqui, o som original do Volvo e um diretão. Ele já vai com o pack de rodas também. O pack de rodas aí encontra-se atualizado naquela questão de derrapagem, né? Ele não tá derrapando muito, eu acredito aí que eu encontrei um ponto aí, vamos dizer assim, que ficou bem equilibrado. Se ele estiver muito pesado, ele derrapa um pouco, na chuva ele derrapa um pouco mais, porém ficou gostoso de jogar com ele, beleza? O Volvo já vem com o pack de rodas dentro, mas eu vou deixar na descrição do vídeo um outro pack de rodas pra você usar em outro caminhão. Mas pro Volvo que não precisa, ele tá bem completo, já tem roda, tem som, tem os acessórios e tudo certinho. Não precisa de complemento nenhum pra pôr nele, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que mudou aqui, rapaziada, é o jeito de comprar ele. Eu acertei colocar ele aqui no standalone, ó. Aí você vem aqui na concessionária de motes e ele vai encontrar-se aqui pra você comprá-lo. Aqui, rapaziada, é, como na 1.40 teve mudanças, a questão dos fumês e dos vidros laterais não está aparecendo as cores coloridas, né? Eu tinha colocado aqui, né, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o verde. Isso aqui era pra ser um vidro verde aqui, tá vendo, ó? Só que não tá aparecendo. Tá aparecendo o fumê, o fumê ainda tá. Quando você muda aqui, ó, aquele, ó, verde, na interna, ele já mudava verde também, ó, ó. Eu tinha feito desse jeito no lado de fora, mas por causa da atualização da versão 1.40 parou de funcionar. Se eu viesse aqui, ó, e eu colocasse vermelho no automático, ele já mudava aqui também, ó, vermelho. Quer ver? Deixa eu ver se tem, ó, o rosa no automático já mudava pra rosa. Mas infelizmente a versão 1.40 não tá funcionando as cores, né? Tem que achar um outro jeito de fazer e isso vai ficar pra uma futura atualização do Volvo. Porque quando o jogo atualizou ele já tava pronto. A única coisa que eu precisei mexer aqui foram nas luzes. Mas outras coisas aqui ainda funcionam, quer ver? Tem a cabine basculada, né? Que não tinha, eu adicionei. Aqui o vidro amarelo, o azul que não tava funcionando. Aí aqui a opção de adesivos, ó lá, pode ver que mudou, tá vendo? Ó o vidro. Porque a questão do fumê ainda funciona, não funciona as cores. Mas o escurecimento, né, pra ficar fumê ainda funciona. Aí tem a opção aqui, ó, desse adesivo, né, os dois barcos. Se você não quiser, tem a opção só fumê também. Beleza? Aí aqui é o Bart. Aqui é o... Aqui é a mãozinha lá e o charada aqui. O Cristo com o Bart. Esse Bart que ficou legal, hein? É... O Cristo com o Frajola. O Cristo com o caminhãozinho Truque ali. O espelhado aqui que não tá aparecendo também, né? Ficou fumê. Aqui, ó, só o fumê. Pra quem quiser, só o fumê. O rosa que não tá aparecendo, ó. O rosto com a mão. Verde aqui, ó. Sem fumê que é original. O vermelho que não tá aparecendo. O símbolo da Volvo com o adesivo do Bart. Ficou legal, hein? Olha lá, na interna já muda no automático também, olha lá. Tá vendo? Já muda no automático. Questão de chassi. Foi colocado aqui, né? O 6x2 rebaixado. Esse daqui, o 6x2 normal, não tinha. O 6x2 elevável, não tinha. Só tinha o 6x2 elevável. E o 6x4 rebaixado, se eu não me engano. Coloquei esse chassi porque... Teve duas pessoas que pediu, achei legal. Esse aqui é o novo sistema da Volvo. Que é o seguinte, ele é um 6x4. Ele é um 6x4. Porém, aqui o eixo aqui é elevável, né? É uma tecnologia que a Volvo lançou aí. O nome é LDTA. Tem a tradução que eu não lembro mais, né? O LDTA. Mas esse daqui, ó. Lá dentro do jogo, vou até deixar nele. A gente vai... Vou mostrar ele lá dentro do jogo. Enquanto ele tá abaixado, ele tem força, ele vira. Ele tem um eixo motice. Quando ele tá levantado, ele não gira. Ficou certinho, perfeito. Temos aqui o 6x4 normal. O 6x4 normal com uma física a mais que eu coloquei. O 6x4 rebaixado. Adicionei esse modelo aqui de 8x4 que não tinha. Adicionei ele. E temos aqui um chassi, até que tá escrito aqui, ó. Beta em desenvolvimento. Que é o chassi... Aqui, ó. Que é no truque. Ele tinha as cargas, e tinha a carrocerinha, e tinha o baú. Eu tirei as cargas, a carroceria e o baú, porque eles pesavam muito. Ele... Só isso daí, as cargas, a carroceria e o baú, pesavam mais de 100 megas no mod. Eu achei que tava muito pesado, eu tirei. O peso total do mod ficou em torno de 160 megas. Eu separei as skins também, que pesavam aproximadamente uns 100 megas. Quem quiser as skins, vai tá na descrição do vídeo também, beleza? É um pack com 96 skins. Eu vou mostrar ele já já aqui pra vocês, ó. Ah, eu não ativei ele. Mas tem as skins pro Volvo aí na descrição do vídeo, beleza? São 96 skins, e tá top demais. Deixa eu deixar aqui nesse LDTA aqui. Questão do motor, ó. 460 estralador, 460 diretão, 460 original. Aqui é o barulho que vocês vão ver lá o ronco. Aqui é um 420 que eu deixei com o ronco original também da Volvo. Temos aqui o 500 com o ronco original. 540 original da Volvo, diretão, estralador. E um 750 aqui com o ronco original do Volvo, beleza? Eu não lembro qual que tava lá fora. Aqui, ó. Tá no 460 estralador. Câmbio é os originais DSS. A interna aqui, ó. É de acordo com o adesivo que você põe. As cores aqui, né, é o que eu mencionei agora de pouco. Tem o pack de skin. E, né, o pack de skin na descrição do vídeo. E aqui, rapaziada, é... O que eu mudei aqui no Volvo? Deixa eu ver aqui que nem eu lembro. Adesivo. Coloquei alguns adesivos. Eu lembro que eu coloquei aqui o do E-boot, né, pros fãs do E-boot. Quem quiser rodar com o adesivo do E-boot. Eu adicionei o meu, que é... Deixa eu ver aqui. Que é esse daqui. Esse aqui não é pra ninguém rodar, não. Esse aqui é só eu. Coloquei o adesivo do QRA Magrão. Do QRA Titã. Coloquei os adesivos de Vence. Dois de Vence. Eu tinha colocado um de parabrisa quebrado. Eu acho que eu esqueci de acionar ele aqui. Uma próxima atualização a gente põe. Beleza? O que mais que eu mexi? Adesivo de canto. Não, esse daqui, rapaziada, eram os... Ó, tinha até um degradê aqui, ó. Que eram os adesivos que nessa versão 1.40 agora não tá mais aparecendo. Ah, o fumei ainda pega lá. Vou fechar aqui no fumei. Aqui eu não mexi em nada. No adesivo de canto. Uma futura atualização. Adicionei as bandeiras. Ah, boa lá. Adicionei algumas bandeiras. Deixa eu ver aqui. Pelo Doom aqui que eu vejo. Esse aqui já tinha. Deixa eu ver, rapaziada. O que mais que eu pus aqui nessa nova versão? Ó, questão do Xenon. Esse aqui não tá com Xenon. Escrevi com Xenon aqui, mas... Eu esqueci de pôr lá. Numa próxima atualização acerto. O Xenon tá aqui, ó. Black com Xenon. Beleza? É... Ah, tá. Os tanques. Coloquei os tanques quadrados. Olha lá. Tem várias opções de tanque quadrado. E o redondo eu adicionei. Algumas opções também, ó. Tá top pra caramba. É... Deixa eu deixar aqui no quadrado. O cromado que eu achei bonito. Adicionei o foguinho. Olha lá o laranja. Uma lâmpada queimada. Duas lâmpadas queimadas. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Quando muda, olha lá. Tem... Olha lá, ó. Tem a diferença nas lâmpadas. É... Deixa eu ver aqui o escape, cara. Aqui, ó. Cada um, rapaziada. Tem seis escapes. Esse aqui é a ponteira do lado de cá. Esse aqui é o cano direto do lado de cá. Esse daqui é o cano direto do lado de lá. A ponteira do lado de lá, né. Lado direito, né. Vamos dizer assim. Mais fácil. Essa daqui é um outro tipo de ponteira, né. Do lado direito. E essa ponteira aqui no lado esquerdo. Cada um, rapaziada. Pode ver que na pontinha. Tem um domenzinho. Pra cada domen, né. Pra cada escapamento. Tem três opções, ó. Aqui no caso seria a fumaça. A fumaça, ela pesa um pouco. Mas é opcional. Se você não pôr ela, não vai pesar muito. Olha lá. Tá vendo que tem a fumaça aqui? Olha. É um pouco fraca. Média. E aqui é onde que o motor tá quase fundindo mesmo. Vou deixar aqui no nível 2, né. Meu PC aguenta. Não tem problema. Deixa eu ver que mais que eu mexi. Arrumei os paralamas. Arrumei os paralamas. Faltou sol fechado numa próxima atualização. Não, não faltou não. É nesse chassi aqui. Não tem o fechado atrás. Só nesse chassi. Nos outros tem. Porque eu coloquei o eixo pergui um pouquinho mais. Olha lá. E ficou no risco. Ficou aqui, ó. No limite. Beleza? É. Aqui. A questão de tanque extra e tanque hidra pra jogar com caçamba. E eu, né. Fiz manutenção em todos. Eu deixei o número 11. Deixa eu ver o que é o 11. Ah, lá. Esse tanque extra aqui, ó. O tanque original do Volvo Extra. Deixa eu tirar essa fumaça aqui, rapaziada. Que ela pesa demais mesmo, ó. Acaba atrapalhando. É. Aí tem esse daqui. Olha lá, ó. Reformei todos aqui, rapaziada. Vai ter um esqueminha legal. Que quando você engatar com a caçamba, ó. Vai sair daqui de cima, ó. Com as outras carretas também. Vai sair daqui de cima, ó. Ficou legal pra caramba. Olha lá. Vai sair daqui, ó. Dois cabos daqui e dois de baixo. Que acaba passando um pouco mais de realidade. Tanque quadrado. Quadrado com a hidra quadrada. Quadrado com a hidra redonda. Redondo. Redondo com a hidra quadrada. E o redondo com a hidra redonda. E sem tanque. Beleza? Qual que eu acho legal aqui? O redondo. Quer ver? Cadê? Ah, então tem que biasse aqui ainda, ó. Tem esse oval biasse aqui, ó. Tem que oval biasse. Aí, eu gosto desse daqui, ó. Esse aqui eu acho bonito. Lameiro, rapaziada. Ele tinha 18. Eu fiz mais 40 lameiros. E ele ficou agora com 58 lameiros, ó. Tem uma pancada de lameiros. Você escolhe qual que vocês achar melhor. Acho que eu fiz até com o meu nome aqui. Fiz mesmo. Fernando Gamer. Fernando Gamer. Tem vários aqui, ó. Pra você escolher qual que vocês acharem melhor, ó. Não gostou? Compre a baixa. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na interna. Deixa eu ver o que eu pus na interna. Ah, eu mexi mesmo. Deixa eu só achar aqui onde que tá. Não, aqui é a antena. O Resolve já tinha. E eu coloquei aqui... Aqui, ó. No Doom em cima. E eu coloquei aqui a caixa de som. Aí, ó. Tem aqui essa opção e essa opção. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa na interna. Deixa eu colocar alguma coisinha aqui. Antena. Antena. Conjunto. Antena. Não, é só isso aqui mesmo. A interna, rapaziada. Eu vou deixar pra mexer numa futura atualização. Beleza? Pra adicionar mais coisas. Por enquanto é só a caixa de som e o Resolve mesmo. Beleza? E... Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Preciso ver se eu tenho o Reboque comprado aqui, ó. Deixa eu comprar ele. Que esse aqui eu deixei no... Nessa opção de chassi ali. Deixa eu comprar ele aqui, por pra dirigir. Melhor, pra ser mais rápido. Vou vir aqui dentro do jogo. Deixa eu entrar aqui e só mudar a configuração do chassi. Aí, ó. O LDTA. Deixa eu ver se eu tenho alguma carreta que dá pra fazer a demonstração aqui. Quer ver? É... Jornal de Reboques. Tem. Vou pegar essa cortina deslizante, né? Que é um CIDR. Vou me engatar aqui já. Engatou. Deixa eu não arreglar. Olha lá, ele é um 6x4. Preciso colocar um pneu aqui, ó. Colocar um pneu e aqui o paralama, ó. Como tava na outra opção, ele não aparece quando a gente muda. Deixa eu colocar o pneu aqui. Aí, beleza. Eu acho que vou precisar de uma carga também. Deixa eu colocar uma carga aqui, peraí. Uma carga pesada. Nossa senhora. Não, tem que ser aqui. Onde que eu tô aqui, ó. 20 doreladas, tá bom. É... Onde que é aqui? Minha webcam ficou bem na frente aqui. De onde que eu uso o GPS. Ainda deu pra enxergar. O vovô tá top, rapaziada. É o vovô mais top do ETS-2. Esse aqui do Fernando Gamer. E aí, galera. Eu quero mostrar o chassi pra vocês, ó. Ele tá sem o teto ali, rapaziada. Mas é opcional, tá? É só ir lá na oficina e pôr o teto solar. Deixa eu pegar esse daqui. Onde que é? Aqui, ó. Vou ser estacionado de primeira aqui, ó. Pra o vídeo não ficar muito comprido. Que legal. Opa! Não confunda aqui, às vezes. Até, claro. Pegar o foguinho ali, ó. Aqui, ó. Deixar o foguinho ligado. Ah, quer ver o esquema que eu falei pra vocês? Ah, não. Não usei. Não peguei pro tanque hidro. Vamos tomar um câmera zero que vai ser mais rápido. O vídeo não ficar muito longo. Ficou verdinho? Ficou. Espera a letra E. E entra pra carregar. Tô colocando peso, rapaziada. Que é pra eu poder mostrar um negócio aqui pra vocês. Quer ver? Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor o esquema aqui que eu falei pra vocês. Do chassi, né? Do LDTA. Que acontece aqui agora, ó. É, deixa eu segurar o frame do reboque. E vou colocar ele pra puxar. Vocês vão ver que é um 6x4, ó. Olha lá. O meu pack de rodas tá atualizado. Ele não derrapa muito, ó. Por mais que esteja na marcha mais forte, ó. Eu queria mostrar pra vocês ele derrapando. Então vocês veem que tem força nos dois eixos de trás. Aí quando eu ergo o eixo, ó. Olha lá. Ele é elevável. Você vê? Aí ele já não vai mais rodar. Aqui, ó. Ficou pegando ali, mas porque é o reboque original do jogo. Então se o reboque a rapaziada faz, eles erguem um pouquinho, né? Aí não fica pegando para lá. Pode ver que só o eixo da frente tá dando tração, ó. Mesmo que eu ligo o bloqueio de diferencial, olha lá. O de trás não roda. Quando ele tá erguido, ele não tem mais força. Aqui eu não consegui derrapar porque o pack de rodas tá atualizado. Eu queria que vocês vissem os dois eixos virando. E depois, na hora que ele tá erguido, ele não vira mais. Mas tá bom. Não tem problema. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, né? Liberando o Volvo FH16 2012 pra vocês. Modozinho de grátis. Fica coisa que eu peço aqui por gentileza, não cuidado. Se inscreva no canal e deixe seu like que ajuda demais. Beleza? O Volvo tá aí. Espero ter ajudado vocês. Espero ter contribuído aí com a diversão de vocês. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Valeu. E fui.